12 operações na Paz da Tarde, todas foram para frente, um stop de R$2,00, porque eu zerei, porque ia subir do mesmo jeito. Vamos ver, micro operações, o pessoal está adquirindo muito conhecimento aqui na Paz da Tarde, demais, demais. Vou apertar Alt B, Alt B, ele bota o meu stop lá no zero. Alt B, pega esse atalho aí com o pastor, estou dando de prazer para você. Tentativa aí, acho que tentativa número 10 dos compradores de raspar e tirar esse cara aqui do R$500,00. Estão tentando aí, toda operação está dando pontuação, toda operação está dando pontuação. Se você está pegando, você está fazendo day trade comigo e está ganhando dinheiro. Você está ganhando dinheiro? Toda operação está dando aqui. Fizemos 12 operações de manhã, 12 operações de manhã e 10 agora 12 à tarde. Está pegando, se você pegou, você fez quantos pontos? 65 pontos é o que está dando. Porque ele bate aqui e cai, bate aqui e cai. Tem que continuar, genial, BTG, UBS, tem que continuar o trabalho de compra. Só que elas são absorvidas de novo por esse cara aqui. Esse cara toda hora absorve, toda hora absorve, toda hora absorve. Chega aqui nele aqui, nos 50, ele absorve. Mas estamos tranquilos, estamos pegando aqui. Toda operação, nós estamos fazendo aqui, scalp. Está todo mundo pegando. Olha na minha linha que eu tracei. Olha a linha que eu tracei, como ele bate lá e cai. Olha a linha que eu tracei, como ele bate lá e cai.